Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, muito boa tarde, Globo Esporte no ar. Olha só, a sétima rodada da Série B começou ontem. Hoje tem mais cinco jogos, entre eles o do Vitória fora de casa. O time tem a chance de chegar ao G4. Já, já, Gustavo Castellucci mostra pra gente como que a equipe deve entrar em campo contra o Confiança na noite de hoje. Tem enquete aberta lá no ge.globo.ba. Quem leva a melhor hoje? Vai lá. Vitória ou Confiança? Deixe a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado aqui no Globo Esporte. Na semana passada nós mostramos aqui no GE a história de Reinaldo Nascimento, Torcedor do Bahia, uma das vítimas da Covid-19. Hoje a gente continua prestando homenagem às pessoas que perderam a vida por causa da pandemia. Um deles é Mel Bastos, morador de Ilhéus, fundador de uma torcida lá na cidade e que também deixou muitas histórias e saudades. É muito ruim, é muito ruim porque é um cara cheio de saúde, cheio de vida. E, sabe, a gente não acredita nisso. Meu nome é André Bastos, eu sou professor de Educação Física, torcedor do Vitória. Sou sobrinho de Néo Bastos, um grande radialista daqui da nossa cidade, de Ilhéus, da nossa região. Uma pessoa de um coração gigante e é um eterno apaixonado pelo futebol e pelo esporte culto Vitória. E ele me deu uma camisa do Vitória de 93, quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro com o Palmeiras. Ele me deu uma camisa, ainda falei, pô meu tio, do Vitória? Aí ele é, você vai ser Vitória. Edilson na cara do gol, saiu o Dina, aí no Edilson, gol! O Vitória era o amor dele. Então ele ficava com esse coração partido quando o Vitória ia jogar com o Colo-Colo aqui em Néus. E era bem bacana ver isso nele, porque você via que o profissional Néo queria ver o Colo-Colo crescer, um time da cidade, até para ter um campeonato baiano mais forte. E o coração de Néo era a Vitória, rumo para o negro, não tinha o que fazer. Ele ficava torcedendo para o Vitória. Eu acho que o jogo que a gente mais curtiu, inclusive a gente assistiu junto, eu estou até com a camisa aqui, ó. Acho que o torcedor do baiano não vai gostar muito, não. Mas foi a reinauguração da Fonte Nova, aquele 5x1. Aquele jogo ali, a gente curtiu muito, 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 muito. Cada gol do Vitória ele comemorava como se fosse um título. Independente se era campeonato baiano, independente se era primeiro jogo do campeonato baiano, independente se era primeiro jogo do Brasileirão, independente de campeonato e da partida que era. Independente, a comemoração dele é aquela coisa de apaixonado, sabe? Aquela coisa de, tipo assim, meu Deus, vai dar certo? Apaixonado pela vida. É, 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 é... É, desculpa. É muito ruim, é muito ruim porque era um cara cheio de saúde, cheio de vida. E, sabe, ele, ele... A gente não acredita nisso. Ontem foram 30 dias que ele se foi. E... É muito forte a presença dele ainda com a gente, sabe? Não dá pra gente... Não dá pra gente acreditar. A gente ainda fica meio, tipo, não, ele vai voltar. Eu sou muito grato por ter tido você em minha vida. Eu sou... Eu me considero um felizardo por ter convivido esse tempo todo com você, por você ter passado toda a sua experiência de vida, por você ter passado todo o seu amor com a sua família. Eu te amo muito, 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 muito. E a gente tá conectado pra sempre. E tenha certeza que a força dessa presença não vai mudar nunca, viu, André? Olha só, no próximo bloco a gente fala justamente sobre o Vitória, que joga hoje à noite. Não sai daí. O jogo do Vitória é às nove e meia da noite lá em Aracaju, hoje à noite, contra o Confiança. O Alassie deve fazer a estreia como titular e a meta é manter a invencibilidade, mas emendando uma sequência de vitórias. O alívio de ter voltado a vencer depois de cinco jogos se justifica. Apesar dos quatro empates nos seis jogos até agora, a invencibilidade se mantém na sexta rodada. O time, ainda em formação, vem se superando e os números nem se comparam com os de 2019. No campeonato do ano passado, nessa mesma rodada, o Vitória era penúltimo colocado com apenas quatro pontos ganhos. Agora, está em oitavo com dez pontos. Apenas três a menos que o líder Cuiabá, com quem o Vitória vai jogar no próximo sábado em confronto direto dentro do Barradão. O Vitória precisa melhorar bastante ainda, né? Ele vem com vários empates consecutivos, né? E isso não é o resultado que o torcedor espera. Espero uma melhora do time para o Campeonato Brasileiro de 2020. Está melhor do que as outras anteriores, viu? Porque falta no Vitória hoje é um bom meio campista, certo? Porque a parte do meio campo para o ataque, o negócio não está funcionando direito, não. A semana começa com mais um desafio no apertado calendário do futebol na pandemia. Hoje à noite, contra o Confiança em Aracaju, o técnico Bruno Pivete não terá três jogadores machucados. Fernando Neto, Rafael Carioca e Maurício Ramos. Oportunidade de Lucas Cândido estrear na frente da zaga. De Thiago Carleto voltar à lateral esquerda e de Wallace se tornar titular da defesa. Não estou 100% ainda. Passo também pela questão do ritmo de jogo, pelo tempo que eu fiquei sem jogar. mas a gente vai se adaptando, os companheiros têm ajudado e pouco a pouco a gente vai se adequando, né? Na vitória em cima do Paraná, o zagueiro estreando pelo rubro negro por pouco não fazia um gol nessa cabeçada. O lado onde for jogar na defesa é o que menos importa nessa hora. Pela direita ou pela esquerda, Wallace constatou no jogo passado que o time está no caminho certo para conseguir o que quer na Série B. Tem dado várias demonstrações, né? Haja visto que diversas vezes a equipe foi buscar resultados adversos e isso é a maior demonstração. A equipe está se encorpando, está se enquadrando ao modelo de jogo do Bruno e aí também tem a questão da personalidade e do comportamento de cada atleta. Mas é notório que todo mundo tem se dedicado, tem se entregado, tem dado 110%. Eu acredito que será esse comportamento até o final da competição para que a gente possa conquistar o acesso. Gustavo Castellucci esboça esse time aí para a gente. Não deve ter muita mudança, não, tirando essa entrada do Wallace no setor defensivo, né? Mas a gente tem também mudança no meio de campo com a possível entrada do Rodrigo Andrade e o Jean também é um nome forte, está ali, ó, sentado. Está vendo ele sentado ali? Estou. Banco de reservas. Ronaldo, Jonathan Bocão, Wallace, João Vitor e Carleto. Carleto retornando à lateral esquerda na vaga do Rafael Carioca. Guilherme Rende, Rodrigo Andrade, Marcelinho, com Mateuzinho, Vico e Léo Ceará. Acho que o mais importante para o Vitória nesse momento é que consegue caminhar bem na Série B, consegue estar ali próximo do G4. Eu acho que é estruturar melhor o seu sistema ofensivo, né? Essa questão das tomadas de decisões como a gente tem mostrado aqui no Globo Esporte. Por exemplo, Léo Ceará, quando ele sai da área, ao invés de finalizar diretamente, é muito melhor que ele tenha essa possibilidade da infiltração do Vico ou do Mateuzinho, né? Chegando pelas beiradas do campo. Isso aí acho que traz mais surpresa, surpreende mais o adversário do que o centroavante sair para fazer o pivô. É óbvio, ou ele vai girar ou ele vai chutar. Então, se você tem esse apoio chegando por trás, isso aí acho que embaralha um pouco o sistema defensivo e você tem mais possibilidades durante o jogo. E num campeonato como o brasileiro mesmo, a gente falando de Série B, né, Gustavo? O time está focado no acesso, ter essa surpresa para o adversário faz toda a diferença na hora de conquistar os três pontos do jogo. Eu acho que isso vem com tempo, Mari, com tranquilidade, né? A partir do momento que o trabalho vai dando certo e está dando certo nessa Série B, né, aos poucos está dando certo, eu acho que isso aí vai dando tranquilidade para os jogadores até mesmo na hora das partidas, na hora de decidir o que quer fazer. Se quer tocar, passar, cruzar, enfim, fazer o que ele bem entender. Ceará e Vitória, eu te perguntei no início do Globo Esporte quem você acha que leva a melhor resultado da nossa enquete aí na tela. Confiança e Vitória. Perdão, gente, estou retomando aí, né? 5% de quem foi lá no ge.globo.ba votou, torcedor está confiante e a gente esperava isso, né, Gustavo? Exatamente. E pouca gente apostando no empate, inclusive. E curiosamente, o Confiança só empatou e perdeu nessa Série B, né? Inclusive, empatou mais do que perdeu. Que hoje não seja mais uma noite de empate, seja de derrota. Exatamente. Para a gente trazer aqui amanhã no Globo Esporte, a gente traz mais informações do jogo no BATV, você acompanha as imagens, acompanha também as primeiras informações e amanhã no Globo Esporte a gente está aqui de volta com a Hora da Tarde, né? Fechado. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau.